Eu posso corrigir, não, e não pinchar o abismo. Porque se eu provocar alguém, ou não levar a sério, vai poder reager. E ora quem reage, perde-se o controle, a voz está tudo na mesma lei. Portanto, é bom para a gente refletir seriamente, se não, há esse ambiente que não vive, e tende só de piorar. É piorar que o ambiente possivelmente permite calcular também sobre a situação do Partido O PAGC vive sempre nesse tipo de clivagem, sempre, durante, pelo menos, a minha vivência lá. Eu não estou lá desde o mar pequeno, eu não fazia cerca de 22 anos para chegar ao Comitê Central. Só para mostrar como eu não estava lá um bocado. E tanto o Comitê Central, como o biropolítico. O que é diferente é a voz. A voz alguém está convidado só, e bem já como membro biropolítico, ele é membro da comissão permanente. Uma evolução, sim, busca novos valores. Mas é preciso de um pouco um bocado de que doutrina do PAGC. Ou de um pouco um bocado de valores que o PAGC está defendendo. Siga assim, então, tem mais militantes para a conveniência do que para a convicção política. O PAGC hoje vive um momento impar. Um momento que não galvaniza a juventude. É bonito participar no congresso, não olha como acreditantes na luta lá. Mas fica um bocado pensativo. Ora, com o PAGC, Dimensão Guita, e fazer um congresso naquilo que foi capaz de reconciliar-se filhos a qualquer coisa que não falha. O PAGC sempre soube resolver problemas. Divergências tem sempre, mas sempre e soube resolver problemas. Não se tabuou só três momentos ou quatro. Um momento de cento e vinte e um. Mangadentes conseguiu a volta da PAGC. Aqueles que entendiam como é dez passos muito largos, é uma forma se repartida. O que lhe passa? É uma situação de sete de junho. Temos dois grupos antagônicos. Era frquídea e renovadores. Foi um período muito tenso. Muito tenso mesmo. Talvez em termos de agressividade, esse momento era um período muito mais agressivo. Mas a gente conseguiu que a conversa junta renovadores com a frquídea, para constituir uma equipe. Porque que divisão leva a não vai para a oposição? Porque primeiro, o Biasco não vai para a oposição, não devem vinte e quatro deputados, fazer parte do grupo de vinte e quatro deputados que trabalham. Para recuperar a imagem do PAGC, não ganha a eleição. Não vim entender essa situação de batir o governo do PAGC no parlamento, na altura que a novo batido, Aracílio Gomes nomeado. Mas aqui no momento também foi uma luta política interna. O que eu não consegui fazer lá? E foi trabalhar internamente, não ouvir a situação, depois de alguns meses depois, nove ou dez meses depois, não consegui retomar o poder, não põe Martinho na cabine a poder. A partir de ali, não consegui trabalhar. Até um determinado momento, Martinho também, não consegui aguentar a pressão. Camarada Carlos Correa, eu concluí. Doze de abril foi um outro momento, de grande equilibragem. No grupo, na maioria, que sai do PAGC, com alguns simpatizantes juntas conosco, o PAGC teve que ter problemas que teve também. Quer dizer, há momentos vários que o PAGC foi chamado a enfrentar-se a situação interna para poder resolver esse problema. E soube sempre a resolver esse problema. Agora, o que eu falei é que a sobe resolveu, porque sempre tem problemas contínuos. Mas uma família tem uma PAGC. Nunca que teve sossego. Aqueles que estevam na Revolução Armada, vão contar quantas fricções que teve. Quanto gente que foi acusado de traição. Sempre houve, houve. E continuar tem. E não tem, não sempre. Para ver, em pecadores, ninguém que é perfeito. Mas o que é mais importante é para lideranças se vir juntadentes. Se lideranças que têm condições juntadentes, então quem que não passa o mal na costa hoje é que não mete o PAGC na costa amanhã. Porque ninguém que a polícia faz interesse material de gente. Frustração ainda tem. Agora, eu crio expectativas de um que eu conseguir corresponder e ainda tem frustrações. E as que tem? Não tem só como não tem problemas sérios. Mas a suma nossa tem outros partidos que também tem não. Agora, eu tenho que mostrar capacidade mais zumbiais assim, militantes, assim, simpatizantes para dar o grosso de votos para poder se governar. Se tem radicalismo, cada um como esse judaio e ojado como adversário, que leica de nós para escolher. Bom, o milhão grande contava, mas uma cozinha, 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 Nesse ano, há boi, enquanto alguém que foi presidente de transição, ou você tem alguma coisa para reconciliar para mim, a PGC? Sim, tenta várias vezes. Tenta várias vezes, nos dois momentos mais importantes, tanto o grupo de 15 como o Pro Domingos, buscar a aproximação. A primeira fase é frustrar, porque naqueles dias que nós estamos atentos, se não nos juntarmos aqui dos líderes imperialistas no partido, expulsando o grupo. Eu cheguei a expulsar o grupo, o grupo expulsado, alguns deles, dizem que nós não nos lida, a Bocaira, mas a Bocaira tenta aproximar, ali é expulsar o partido. Tanto há aí falta de sinceridade. Mas o que faz, depois de algum tempo, nós tivemos a conclusão, que nós não acabei de desistir. E, última vez, nós constituímos outro grupo mais alargado, nós incorporámos históricos, e que eu queria me citar alguns nomes que eu conheci, que estão dividindo e podendo testemunhar. Nesse grupo, nós temos o camarada Humberto Gomes, o Joãozinho Iala, o Celestino do Carvalho, o Ernesto D'Avo, o Delfim da Silva, o papel com o camarada Lúcio Soares, o papel com o camarada Vítor Freire, o Monteiro, o Luquiasi, enfim, um conjunto de garantias. Para falar de gente, como era a bomba nos entendemos do grupo. Para buscar grandes consensos. Porque nós, pessoalmente, no Católico, eu acordo com a Acre como uma solução. Para mim, o acordo com a Acre está fora do que é plasmado nas leis guineenses. para não nos gerir transição, com todas as dificuldades que tem, mas nunca nos acessa da mediação externa. Para falar, nós guineenses que temos grande solução. E foi assim que nós luta, conversando diariamente, reuniões, ribeirão, reuniões, todo o que não conseguia apaziguar. que tempo Alfa já era mediador, Alfa Conde. Mas nunca, eu não vou roubar Alfa na interferência. Nunca prometi que lá. Nós falamos na busca de competências nacionais, dintes grande, para não pagar com dintes, para não pagar paz e igual. E foi esse caminho que nós seguimos. Portanto, nós pensávamos com esse grupo, nós não conseguimos algo. só que não é claro. Havia os tremar de posições levando a desistir. Neste tudo é sendo ou tomou parte? Nunca. Não encontravam como problema está sendo nas duas partes. Sim. É. Então, se está nas duas partes, engana, está no um contra o outro. Me estive a ser alguém que não faz pontes. E sempre é cantina. Não continua é essa, embora este é incompreendido no momento, para ver um grupo, toca como eu tenho que covar naquilo outro para eu poder tocar o palmo na cidade. Porque ninguém conta comigo naquilo. Qualquer um de aqueles grupos. Não tem amigos. Não tem amigos. Com cria, com camaradas, com lenta, com a partir. Com canavos que existem. E também há tantos de tribalismo, de religião, estão dentro do país. Isso é? Depende de cada quem, como é que está. Já. se a boa vem no meio, vou ganhar mais os mangas naquele grupo. O que é nenhum dia assim. É, uma fala, a gente está com o outro. Mas, a relação humana, pensa, a gente está conseguindo fazer grupos em função de ser afinidades. Agora, a prática que não é mostrar. Porque, na prática, embora a gente também este pinta, para alguma fazer uma composição, ou põe um mantém a balda ali, ou um jace, um da costa, para falar com a... O tem tudo. E cabem assim, que a fazer representa agentes, e agentes, que tem um determinado profil, um determinado credibilidade na sua comunidade, um alguém que puder arrastar essa comunidade. E também, para ter valor, para merecer que funcione. Se que assim, fica vale a pena. E o participa no último congresso, ou está na algum órgão de partir? Não, não vai como simples militante, não sei como um militante simples. O participa, não vai ter no lugar. Bom, está dependendo de credibilidade que a direção tem. Eu acho que mais a gente pode ser útil apanhar estratégias e ganhar. Porque se não vai militar, membros de direções ou 300 e tal, certeza que o mando a gente não está fora. E a nossa igreja que está fora. O que significa que não acabou ali, mas não acabou de equilibrar tudo. Entre agentes de preferência de direção, não está em planos diferentes. Portanto, nunca faz parte nem do comitê central, nem do piro político. E calcou uma relação com a atual direção, ou se não se perderia entre partir. Com a camarada domingo sem mais para ela, não tenho boas relações. E tem só uma diferença. Esportinguista é fronha. Sempre não tenho aqui coisas de brincadeira. De resto, nunca teve nada. Mestre falou com uma alguns domingos desde o ano 65. O Thiago ainda mais jovem porque o Master veio na farinha. Desde então, só respeito o Cristiano na verdade. não tem nenhum colar problema. Agora, opções políticas e outro. Agora, gostaria de fazer estratégias e ter perfis e ter para poder atingir objetivos. Não há queime nenhum. E também no Rio recentemente na cerimônia de abertura do movimento Madem G15, o Baelen de qualidade e pobreza. Bom, essa é uma das questões da outra vez que vim à tona que dão direito a receber manga de elogios. do movimento em e beneficio de jeto . 兄 e Tchau.